Eu faço da noite o manto Eu faço da noite o manto Com que cubro a minha dor Lembranças minhas e tuas Vão comigo pelas vielas No ar de prato e nas luas Meu peito noite sem estrelas Lembranças minhas e tuas Vão comigo pelas vielas Resto de um sonho perdido Cobertos pelo negro manto São este fado vencido Que tristemente buscando Restos de um sonho perdido Cobertos pelo negro manto Restos de um sonho perdido Cobertos pelo negro manto Cobertos pelo negro manto Cobertos pelo negro manto